E aí galera, um abração a todos, seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, e é isso aí. Pessoal, a gente tá fazendo uma caminhada, né? Bem cedo num... Acida num... Mas vim fazer de manhã, né? Quando eu tava maldido os remédios que ela bebe, aí a tardezinha assim a gente tá fazendo uma caminhada. Já vai levar o patricinho, caminhando. Então, nós não vim mais apressar as roupas aqui na Serra, né? Por isso a gente não dá. Mas a gente já trouxe com medo dos poucos, coloquei, e é o que a gente tá fazendo com isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui, nós andando. Patricinho conversando, recebendo uma detalhezinha, muito bonita, que maravilha, né? Vamos dar um abraço a todos os nossos inscritos aí, um abração, tudo de bom, tá? E é isso aí. Vamos aqui na caminhada. Olha que bonito. Vou girar aqui a câmera, pessoal, pra vocês verem pra frente, tá? Valeu. Olha aí, pessoal. Beleza, olha aí, ó. As casas ali embaixo. Olha lá na frente, o assuntozinho, ó. Que maravilha. Vista linda aqui, né? Hoje foi quente, quente, misericórdia. Olha, pessoal, que linda. Linda, minha vida. Parabéns. Olha aí, ó. E ali está, sítio e patricinho. Vamos mandar uma tela lá em cima. Vem, gente, e volta. Os pés de jaca todos se preparando pra mudar de jaca, ó. Já tem bastante. Vamos dar uma olhada por aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos pés de jaca. Já tem jaca grande. Esse meio já começa a madurar. Olha, gente, ó. Jaca linda aqui, ó. Tá vendo? Jaca maravilhosa, bonita. Tem umas grandinhas já. Tá ali sim, o pôr do sol. Olha que maravilha. Aqui é o curraldo, o pai de Jadiel, né? Meu amigo Jadir. Deixa eu fechar aqui, mandou os banhos passar pra secar daqui. Isso. Que é o tronco da Remédios Boi, ó. Né? Vem cá ver esses buracos aqui. Pode fazer. Vem cá ver e o rapaz colocou as estacas. Vamos ali. Acida Valê. Patricinho sempre conversando com a mãe. Ali a bachada com a Thalina. Aqui é muito seco, mas ainda tem verdão ainda, tá vendo, ó. Vai sendo um chá agora. Vem o pezão de jaca aí, ó. Tu fica sempre ali na frente. Patricinho. Não tem jaca não, papai. Não tem não, né? Depois tem. Vai criar jaca. A frente aqui é pronta, não tem ladeira não. Tá achando da caminhada? É boa. Boa? Tá. A caminhada? Eu vou a caminhada. É boa a caminhada, Patricinho? Sim. É, né? Isso. É também. Ai que bem, né? Hum. É. É a raiz do pau. Aqui é o pau. A raiz da jaqueira. A raiz da jaqueira. Isso. É, faz de jaca, pai. É, faz de jaca. É, faz de jaca. Aqui eu tô vendo. Eu mostrei que tava só tudo queimado. Que morreu tudo. O bezerro matou. Olha, tirou o gado. Passou um. Com a aduba com as folhas. Acho que o cheito cresceu, tá vendo? Como é a jaqueira? Como é a jaqueira? Como é a jaqueira? Oi. É. É. É o boi. É o boi. É o boi. Bora. Vamos lá, mamãe. Vamos ali. Acompanha a mamãe. Hum? Acompanha a mamãe. E aí, Cida, olha pra cá. O que você tá achando da caminhada? Tá bom. Não é bom uma hora dessa? É. Porque é bem cedo, né? É. Bem cedo de se levantar. Né? Muito cedo e agora tá ali. Assim, uma hora dessa é que é bom. Que é frio. E frio mesmo, né, Cida? É. Muito bom. Agora eu tenho jaca. É. Agora eu tenho jaca. É. Agora eu tenho jaca. Agora eu tenho jaca. Agora eu tenho jaca. É. Agora eu tenho jaca. É. É. Eu tenho jaca. Comer jaca? Sim. Tá difícil, Patrici. Não tem não. Hã? É. Eu resolvi afirmar as caminhadas descidas. Caminhadas. É. Pessoal de que é bom. É mais plano, né, Cida? Caminhada. A ladeira é mais pouca. Caminhada. Caminhada, é isso. É isso aí. É isso aí, Patrici. É isso aí, Patrici. É isso, Patrici? Pessoal assim, Cida. Um, dois. Um, dois. Feijão com arroz. Um, dois. Feijão com arroz. Um, dois. Ó, Patrici. Patrici vai. Tá chamando ali. Chama, Patrici. Chama. Chama. Pessoal de Mandacaru aí, ó. Opa! Patricinho caiu. Levanta, Patricinho. Eita, Patricinho caiu. Levanta, Patricinho. Eita, Patricinho caiu. Bora, levante. Tem uns pés de árvore aí, ó. Ventando, gostoso. Ventinho gostoso. Vamos, gente. Vamos, gente. Pode parar, não. Vamos dar uma peixinha de sessão, já que tá doce. Ó. Que maravilha, né? Apuro. Ventinho gostoso. Não tem poluição. É isso. Vamos que vamos. Sendo aqui só. Só no piseiro. Oi. 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 Bora. Vamos andar mais um pouco. O que? Vamos andar, bora. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar aí pra galera. Vamos subir a batata pros poucos. Vamos, gente. Vamos andar. Não, bora aí tem besouro. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar a mamãe. Pode cobrir tudo aí. Vai dar. É. Vamos andar. A mamãe vai fazer a caminhada. Pode parar, não. É. Tem jaca, pai. Oi. Tem jaca, Ted. A boi é meu, jaca. É. Bora. A boi é meu. É. A boi é meu. É. A boi é meu. Vamos. Vamos. Vamos andando. A boi é de caminho. Bora. Vamos andando. Vamos andar. Vamos andar. Agora é bom que tá frio. Vamos até aquele pé de jaca lá. A natureza como é linda, né? Esse pé de árvore aqui, ó. Antigo ali. Esse pé ali é pé de amagoso. Chamada madeira amagosa. Que ele está ali bonitão, ó. Esse é um urici. Lindo também. Opa. E aí, Zita. Não é gostoso, Tadezinha? É bom. Eu não disse a você que era uma delícia. É. Fazer a caminhada da Tadezinha. É. Quando você vir umas cinco vezes, você costuma. O que acha? Patecim. Vamos, Patecim. Vamos, Patecim. Não pode não parar. Bora, bora. Já caminhada. Bora. Deixa ele levantar, Tadezinha. Bora. Bora. Ele cai no farra. Oi, bora. Vamos, papá. Vamos. Vamos, mamãe. Epa. Não caia não. Caia não. Epa. Não caia não. Manda os espelhos. Segura, Patecim. Vamos. Vamos. Vamos que vamos. Fazer a caminhada. Mais a mamãe. Isso. Vai matar a linda aqui na foto. Oi. Eita. Levanta, Patecim. Vamos. Vamos, Cida. Vamos, Cida. Vamos, Cida. Manda ele para a caminhada. Ele levanta. Fumiga. Fumiga. Não sei que não. Fumiga. Não sei que não. Fumiga. 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 Não sei que não. A mamãe ainda morre. 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 Fazendo jaca aqui. Fumiga. 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 Maravilha. Isso aí. Vamos voltar daqui. Vamos. Vamos, Patricio. Voltar. Fumiga. 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 took out. Fumiga. Cuidado. Vou descer. Vamos para lá. Vamos para cá. Devagarinho. Vamos para cá. E vamos para lá comoiva. Não para ali. Oi de noite. Vamos para lá comoiva. A mão da lua pega. Vamos descer para cá. Isso aqui. Está escurecendo. Está vendo. Oi. você queria mais era peraí, peraí deixa pra palharra você na cacunda quer ir na cacunda de pai? sem chorar, palharra na cacunda olha aqui no vídeo olha o vídeo vai passar aqui gente aí pessoal, nós vamos voltando Patricinho vai na minha cacunda né Patrici não, eu quero mandar eu queria subir pra Sérgio ele já tá bem tarde, não queria ir ao pé da mata não outro dia eu vou ao pé da mata amanhã e a gente sai mais cedo pra concluir a caminhada de Sérgio pega não até enxuo enxuo aí e vamos e vamos que vamos você vai fazer uma caminhada dessa muito boa quer andar? peraí, pai desce já deixa já, não peraí já que o pai bateu no chão viu? é, não peraí já que o pai desce meu filho, viu? vai na cacunda de papai a delícia, Sida, a caminhada hora dessa não é Sida? muito frio, né? eu só fui quente até umas 4 e meia 5 e meia, né Sida? acho uns 35 graus por aí não é isso? aqui, as inscritas estavam com saudade de você manda um abraço para as inscritas abraço olhando para a câmera, Sida abraço abraço para quem estiver com saudade de mim isso, todas elas não é isso? estou dando um tchau e um abraço para vocês isso, e fazendo uma caminhadazinha, né Sida? é eu e a Patricinha deixa eu girar aqui aqui eu vou mostrar onde é que o Patricinha está olha onde o Patricinha está aqui o Patricinha está na cacunda olha ele, gente olha ele olha onde é que o Patricinha vai que ele não quer fazer caminhada não olha o Patricinha Patricinha está na onde? de cacunda da cacunda de quem? de cacunda da cacunda do pai? Patricinha está na onde? de cacunda de quem, de cacunda? de quem é cacunda? Patricinha está na cacunda de quem? eu fui bem de pé meu amor, é uma maravilha quer? quer ir andando agora? sim quer? sim deixa eu ligar no Patricinha, viu? muito bem vamos dar uma patricinha ali pessoal tem uns boi bolindo para a gente uns boi do Patricinha de El meu amigo já também irmão de Adiel olha lá os boi lá espera aí que está meio tremendo deixa eu ajeitar aqui mais um pouco isso olha lá cria pouco mas é bem criado tem um dois três quatro cinco seis seis garrotas não, cinco cinco garrotas olha lá um monte bonito esse garrotas pode ter se envalivar se derrotando vamos voltando tá o bico agora lá na frente já acenderam as luzes lá na frente tá indo aqui que larinho lá é a lâmpada acesa que maravilha, né? muito bonito tá escurecendo um pouco umas cinco e meia por aí ele gritando agora dessa é boa fazer caminhada que tá frio, friozinho o tempo né? a gente não se faz a tanto vem eu ver o que o ela é de novo quando ela vai ter caminhada se quiser abrata a cela, aceda pera aí Patricinha por aqui Patricinha vai ver o bó do boi faz o bó da aí Patricinha chega Patricinha olha o boi ali não tem medo não papai tá aqui devagar lá não cair eu fechei aqui a cela vou botar sua cordinha vai do lado oi na cacunda de novo vai pegar a rapa pera aí deixa eu fechar aqui ok fechei aqui ó o bó da não passa olha o boi aqui ó olha o boi deixa eu baixar aqui o boi olha o boi aqui ó mas tem um gordo bastante gordo outro ali é cinco outro tá ali ó olha o boi aqui ó vai pegar a cara olha aí Sida você me pariu olha aí Sida olha o zotezinho olha aqui chega 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 você vai na cacunda de novo né se deu uma lhe descendo vou dar uma pausa aqui depois eu mostro mais é tarde já acenderam ali tem um povoado aqui ó lá a luz já acesa tá vendo aí tem um povoado pra cá lá é a favelinha e lá em cima de outra lâmpada zinho lá em cima da serra ali é pra lá de quebra-angulo maravilhoso mesmo aqui de cima aqui embaixo depois de acessar uma lâmpada lá o filhãozinho é muito bonito lá embaixo bate e sim é uma人aca-cunda realmente perto de novo tá vendo o paticinho vai tá vendo o paticinho tu vai dar com a coisa de novo Flamengo Flamengo? cante outra vez Flamengo é campeão campeão Flamengo 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 segure não, senão você cai assim não olha aí, eu vou usar aqui os dois eu mostro mais olha aí aí gente, a frente da casa aí paticinho tá ali na rede olha ele lá assinei a luz aí viu é olha aí a frente da casa aí galera a frente da casa aí galera na verdade eu vou totalando tá ali atrás tá ali os meninos na rede é isso aí chegando nesse tanto lá do passeio mas sim então é noite um pouquinho da noite é isso aí galera é 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